O Festival Hipocrata 2022 termina hoje, dia 18, e estamos aqui com um casal da cidade do Crato, filho natural do Crato, que conhece bem o Festival Hipocrata. E vamos falar um pouco com ele, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, meu amigo, eu sou daqui da cidade do Flávio. Inclusive, o evento é oito dia de festa, e eu peço para todo o público, não só do Brasil, do exterior. Podem vir visitar nossa cidade. Tem de tudo que você imaginar, do artesanato, da cultura, das músicas, e o evento, ele é para todo o Brasil. Quem vier uma vez, não esquece mais nada. É maravilhoso, a cidade é ótima, a população é acolhedora, e, pessoal, eu convido todos, todos, eu estou falando de todos, que vejam esse evento, que vejam essa nossa publicação. Então, o que eu peço para vocês é que venham, esse ano, 2022, marquem com nossa história. A Espocrata, ela está com uma novidade maravilhosa. O evento foi renovado pelo governo do Estado. Quem chegar aqui, o turista que chegar aqui, olha, do cachorro quente, a área VIP, ele vai ficar feliz, porque por onde ele passa, vai ter os animais, vai ter as pessoas. É o entendimento, é uma troca de conhecimento. Então, venham os conhecer nossa cidade, porque eu mesmo tenho orgulho de ser carlos. Seu nome? Meu nome é Eligiano Gomes de Andrade, filho natural do Crato, minha esposa, Adalice. Adalice Ano e José Tomonir da Silva. Pronto, vamos, é o seguinte, você, né, como público, porque você está representando aqui todo o clube da Espocrata, está finalizando junto com a Rádio Simão Na Web, nada mais, nada mais justo do que isso. Somos lá de nós, lá da Chapada Nacional do Ararico, que nascemos no Crato. Agora vamos falar com sua esposa, que é uma jovem também, vocês são a cara do clube da Espocrata. E você, o que é que você achou, moço? Eu achei maravilhoso a Hipocrata. É a primeira vez que eu participe desse evento e é um espetáculo. Você é da Hipocrata mesmo? Sou. É o primeiro ano que você veio na Hipocrata? É. E você nunca tinha vindo antes? Não. Mas depois que casou, o maridão trouxe. Foi. E é o seguinte, quando ela tinha 13 anos de idade, ela foi para o Rio de Janeiro. Fortaleza. Ela foi para Fortaleza, depois foi para o Rio de Janeiro. Mas o amor que ela tinha pelo local, o local, o nascimento dela, que é a cidade do Trato, fez com que ela voltasse de volta e regressasse, né, do Rio de Janeiro. Ela conheceu, bem dizer, o país inteiro, mas nunca esqueceu o Capim de Açúcar. Então, voltamos para a nossa cidade. Venham conhecer nossa cidade. Nossa cidade, ó, é uma cidade turista. Aqui, olha, aqui tem a Chapada do Ararim, tem o Crato, tem o Juazeiro, tem o Juazeiro e tem a Barbalha. Isso se chama uma esféria só. Se chama Crajubá, aonde o público do Crato visita o Juazeiro. O do Juazeiro visita o Crato e ele se junta tudo e vem todos para a nossa cidade. E a Hipocrata é um evento aonde reúne várias culturas. Então, eu me sinto muito feliz. Meu amigo Weber, ou meu amigo Simão, desculpa aí, meu amigo Simão, que representa aqui a Rádio Weber, nada mais, nada menos do que um cara carismático, gente boa, que visita a rádio dele, porque o cara é show, viu? Bom dia e felicidade, pessoal. Maravilha, maravilha. Lembrar também que o que me achou muito interessante, que vocês passaram a noite toda na festa e estão sãs. Se você beber alguma coisa, você não bebe? Não, eu bebi, só porque é o seguinte, a gente tem que beber com moderação. O que é isso, beber com moderação? Você pode beber um pouco de inútil, mas tem que tomar um pouco de energético para calibrar. Hoje, como já é segunda-feira, teve aqui o show do João Gomes, o Vitor Fernandes, levou a galera aí. Olha, pessoal, não teve uma briga, uma briga. A segurança está de parabéns, o evento do mundo está de parabéns. Eu não vou medir para vocês, ok? Esse ano não dá mais, mas no próximo ano eu vou conferir para vocês terem a noção do que é um grande evento. A cidade é maravilhosa e a colher toda. Todo show que tem aqui, a segurança, olha, está em primeiro lugar. Então, não tem briga, não tem confusão. Quando você sai para fora, tem o Uber, tem o táxi, tem o mototáxi e tem os ônibus. Então, aqueles que não tem o transporte, tem como um meio de se locomover. Então, venham, tragam suas famílias e venham visitar a nossa cidade. Uma mensagem final em nome da cidade do Grata e em nosso nome, em nome do nosso povo. Olha, pessoal, o que eu tenho a dizer? Sou falando de Jesus Cristo, eu sou filho natural, eu sou obra-prima de Jesus Cristo. Então, eu peço para todos, saúde, paz, felicidade, que nunca, nunca, nunca na família de vocês falte o alimento. Jesus providencia o alimento. A saúde, a paz, o avô. Porque depois dessa pandemia, que não ficou humilde, eu não sei o que dizer, mas a humildade, ela está em cima de primeiro lugar. Bem material, só bem material. É para ser usado e a maior riqueza de um homem, se chama isso, a tropa de conhecimento e também as raízes que você planta, cimento. Meu amigo, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então, planta coisa boa, mano. No futuro, você tem orgulho, não dos outros, de você mesmo, mas de família, amizade, saúde e paz. É o amor de Deus, que faz com que todos os caminhos juntos. Então, vamos comemorar a pista. Eu sou muito feliz, eu agradeço todo dia a Deus. Voltar, dormir, me acordar. E hoje eu estou tendo a oportunidade de votar um pouco do meu amor para todos vocês. Bom dia, galera. Festival Espocato em 2023 de novo. Em 2023, galera. Novo de prazer. Em 2023 mesmo, isso é a nossa cidade. Eu vou estar aqui de novo e dar a oportunidade de conversar com o meu amigo Simão. Eu vou dar esse recado para vocês. Venham visitar a nossa cidade. Olha, esse ano foi bom. Mas no ano que vem vai ser maravilhoso, porque eu vou ter a presença de vocês aqui na Espocato. Valeu, feixe com a Espocato. Briga esses sentimentos. Isso aí, feixe com a Espocato. A cara da Rádio Simão na web. Recebe, dê a nota. Receba, receba. Muito bem. Segura, vai. Dança, dança. Vai. Cuide. Segura. Simão na web. Espocato estourou de novo. Valeu.